Em coletiva de imprensa que aconteceu nesta manhã na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher e que também acontece sobre a proteção de crianças e adolescentes, a delegada Solângela Guimarães relatou um crime que, de acordo com ela, foi um dos mais chocantes de sua carreira. Tudo aconteceu em uma cidade do interior do Cone Sul, onde adolescentes eram obrigadas a ter relações sexuais com o seu padrasto sobre ameaça. Tudo aconteceu da seguinte forma. As adolescentes que, na época, tinham 13 anos de idade, moravam em uma cidade, na região central aqui do estado de Rondônia, foi morar com a mãe, no interior, então, da cidade do Cone Sul. O padrasto começou, então, a estuprar uma dessas adolescentes sobre ameaças. Se ela não aceitasse ou contasse alguma coisa para a mãe, a mesma seria agredida. A mãe, inclusive, de acordo com a doutora, foi agredida diversas vezes do padrasto, sem saber o motivo. A outra adolescente também foi estrupada, porém, não teve condição carnal. Quando ela começou a acontecer esses abusos apenas de carícias, como relatou a própria delegada, ela fugiu de casa e foi morar com o senhor. Isso, na época, ela já tinha 14 anos de idade. A outra continuou dentro de casa, sofrendo o abuso sexual desse padrasto. De acordo com a delegada, a mãe descobriu o crime quando chegou em casa e viu o padrasto abusando da própria filha. Ela ficou revoltada, porém, o padrasto a agrediu e mandou ela olhar todo o ato enquanto acontecia. Inclusive, de acordo com o informou a delegada Solângela, a mãe e a filha tentou fugir de casa, porém, elas foram pegas pelo padrasto e obrigadas, então, a retornar. De acordo com a delegada Solângela, a mãe sofreu tanta agressão física desse padrasto que até um dos dentes, até os dentes chegaram a quebrar. E aí elas foram, então, levadas a essa cidade da região central. E ali, um parente, então, denunciou. Você vai conferir agora a entrevista que nós fizemos com a delegada Solângela, relatando detalhes sobre esse crime. A delegacia da DEAN, de Vilhena, que também funciona a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, ela recebeu documentos que foram produzidos pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Paraná. Por quê? O fato ocorreu na nossa circunscrição, é na zona rural, na divisa de Chupinguaia com Corumbiara, então, é bem distante daqui. Mas as vítimas, elas fugiram para um outro município do interior do estado e foi nesse município que foi encaminhado para nós as provas produzidas lá. E o restante das diligências nós realizamos aqui. No que se trata? Trata-se, eu falo que em 12 anos de profissão como delegada, foi um dos crimes mais chocantes que eu estou investigando. Por quê? Pela barbaridade, pela crueldade do infrator, pela submissão que ele fez com que tanto as vítimas de violência sexual como a própria esposa foi obrigada a sofrer. Há um ano, adolescentes, elas são gêmeas, foram residir com a mãe e o padrasto na zona rural de Chupinguaia, como eu já falei, na divisa em Corumbiara. E, passaram uns meses, esse infrator começou a abusar de uma das adolescentes. O abuso não consistia tanto no acariciamento como na conjunção carnal. E a mãe não tinha conhecimento, a outra irmã não tinha conhecimento. Ele, quando a jovem se negava, a adolescente se negava a ter relação sexual com ele, ele agredia a mãe da menina, chegou a quebrar os dentes da mãe dessa adolescente, só que a mãe não sabia por que estava apanhando, mas a adolescente sabia por que ele estava batendo. Porque quando ela se negava a ter relações sexuais com ele. Ele agredia ela durante o ato sexual, então ela tem fortes dores nas costas, pela forma brutal, animalesca, que ele praticava o ato, que todos os tipos de ato sexual que vocês imaginarem, ele obrigava ela a fazer. E a outra adolescente, que é da mesma idade, porque são gêmeas, ele também molestou, ele também acariciou, só que antes da conjunção carnal, ela fugiu. Ela já tinha mais de 14 anos e ela foi morar com um senhor, também lá da região, 30 anos mais velho que ela, para fugir das garras do infrator. Ela foi redudir com esse senhor. E as agressões continuavam, as ameaças de morte em relação a essa vítima, que ficou dizendo que se ela não tivesse relação com ele, que ele iria matar ela, iria matar a irmã, iria matar a mãe. A região é muito distante, é uma região de assentamento, então, assim, eles não têm como se locomover. Aí o fato, o último fato que ocorreu, que foi muito grave, é que tanto a mãe como a irmã, que já estava vivendo com esse senhor, elas foram no curral do sítio, do infrator, e quando retornaram para casa, a mãe surpreendeu ele tendo condição carnal com a filha, sob ameaça, adolescente. E ela entrou em estado de choque, e foi tomar as dores da filha. O que ele fez? Ele usou de uma garruxa, ameaçou, agrediu essa mãe, a irmã, ameaçou, ameaçou a vítima que estava tendo relação, e fez com que a mãe e a irmã presenciassem, ele concluiu o ato sexual com a vítima, sob ameaça, de forma muito repugnante, que não convém nem entrar em detalhes de como foi. Ela foi registrada dia 7 do 9, a ocorrência, aí eles tiveram, porque daí tem o prazo do ML para fazer os laus e tudo mais, e a mãe estava internada, eles não conseguiram concluir os procedimentos da TPCA de Paraná, no caso, a Deandilá, porque a mãe estava internada, ela ficou 8 dias internada, em virtude das agressões, ela está com anemia profunda, como eu falei, em uma das agressões, ele já quebrou os dentes dela, é uma lesão grave, então a delegada de lá com a sua equipe, ela precisou esperar essa senhora sair do hospital, porque já tinha ouvido as vítimas, ouvido a avó, mas precisava ouvir a mãe, que também é uma vítima, aí demorou até um pouco, porque ela tinha que aguardar a senhora receber a alta. Recebeu a alta, ela ouviu, colheu as declarações dessa mãe, e caminhou para nós. Aí nós fizemos o procedimento, o judiciário ficou em média 8 dias para decretar, mas foi decretado, e aí nós cumprimos ontem. Após denúncia, o padraço teve, então, a sua prisão preventiva decretada. A polícia civil, juntamente com a polícia militar do interior do Coniçu, juntamente com o DEAN, aqui do município de Virena, conseguiu, então, encontrar esse padraço. Ele agora se encontra preso. De acordo com informações, ele também tem passagem pela polícia por tentativa de homicídio lá na cidade de Guajaramirim. De acordo com informações, a adolescente que sofreu o estrupulo por quase um ano e sete meses, ela está grávida hoje de aproximadamente três meses. A mãe sofreu tanta agressão física que, inclusive, chegou a ficar internada por oito dias. A delegada, inclusive, também informou que as denúncias, elas podem ser feitas no 180, denúncias de abuso sexual. E a vítima, ela não precisa se identificar. Eu sou Mara, então, Cavalho, falando a respeito desse crime que chocou aqui o Cone Sul para o Bronca Livre.